O calendário econômico está pouco movimentado nesta segunda-feira e a maioria dos eventos acontecerá bem cedo. Eu sou Louise McCauley. Esta segunda-feira é feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos e várias províncias do Canadá celebram o feriado do Dia da Família. As vendas de veículos motorizados novos da Austrália para janeiro são o primeiro item à meia-noite e trinta hora de Greenwich. As vendas têm estado voláteis nos últimos meses e o aumento em dezembro reverteu as quedas de outubro e novembro. A produção industrial revisada do Japão para dezembro é o outro e o último item da agenda às quatro e trinta da manhã. De acordo com o relatório preliminar, a produção aumentou em um por cento, seguindo a queda de 0,5 por cento de novembro. Isso encerra o Economic Calendar. Voltaremos amanhã com os eventos de terça-feira. Até mais! Goodbye!